Olá meus amigos, tudo bem? Estão vendo esse chá piscado aí? Então, eu usei a massa acrílica para textura caseira, super fácil de fazer, resistente, durável, não precisa passar prime antes para você aplicá-la e você pode aplicar em garrafas de vidro, plástico, você pode aplicar em madeira, em papelão, na parede, em cerâmica, em tudo, gente. Olha só que lindeza que ficou essa aí das folhas. Eu adoro essa massa e ela também pode ser usada em áreas externas, desde que não haja chuva nem sol sobre essa peça, tá bom? É muito simples de fazer, como tudo que eu faço por aqui. Bora aprender? E se gostar da ideia, compartilha aí com os seus amigos, beleza? Essa é a listinha de materiais que você irá precisar. Coloque a farinha de trigo, acrescente a tinta acrílica caseira, quem não viu a receitinha, faça um tour pelo nosso canal, mas eu vou deixar na descrição do vídeo para você aprender. Eu tô colocando verde, mas pode ser de qualquer cor. E agora, gente, um pouco de vinagre para que a massa não fique podre, nem crie bichinhos. E aí, é só mexer bem. Depois que você der uma mexida, você vai acrescentando cola até a massa ficar no ponto desejado. Olha só que linda que ela fica. Eu tô usando cola branca da Puvitec, ela é maravilhosa e também é antimofo, então já é muito bacana para a nossa massa, tá bom? Pode ser qualquer cola branca. E você acrescenta a quantidade que você achar que tá boa a sua massa. Se você quiser ela mais molinha, coloca mais cola, tá bom? Agora, com esse rolo maravilhoso da Condor, eu vou aplicar essa massa nessa cerâmica aí que vocês estão vendo, para vocês verem que pode aplicar em cerâmica também, sem precisar passar prime. Em tudo que você for aplicar essa massa, não precisa de prime. Se você quer fazer aquela garrafa bem linda, pode aplicar na garrafa sem medo. Ou em pet também, que não irá cair nem rachar e nem mofar, porque a gente colocou o vinagre. Se você preferir, pode colocar pinho sol também, tá bom? E eu tô espalhando uma camada mais grossa dessa massa. Faz de conta que aqui é a minha parede, se eu fosse fazer na parede. Olha só que efeito lindo, gente. Muito bonito. Você pode usar também estêncil para usar essa massa e fazer assim efeitos em caixas. No que você quiser, uma mesa também, com estêncil, você pode aplicar essa massa. Fica muito bonito. Agora, eu vou fazer do outro lado. Eu amo esse rolo, gente. Fica muito bonito uma parede inteira assim, com esse efeito folhas. Olha só que lindo! Agora, vamos fazer outro efeito muito lindo, que é com plástico bolha. Você vai recortar um pedaço de plástico bolha. Se você não tiver plástico bolha, pode fazer com papel alumínio, tá bom? Amassa bem o papel alumínio, depois abre ele e enrola no rolinho. Para enrolar o plástico bolha, eu vou colocar um pedacinho de fita dupla face e vou enrolar o plástico bolha, e depois cortando assim as partes que sobraram dos lados. Fica muito bonito. E essa massa, como eu disse para você, você pode usar em uso geral do seu artesanato, tá bom? Para você fazer acabamento, para você passar em garrafas, latas, em caixas, em madeiras, em vidro e não precisa prime. Ela é muito segura, gente. Eu uso ela há muito tempo. Agora, eu vou passar uma camada bem fininha dessa massa, também nessa cerâmica. O efeito com papel alumínio também fica incrível. Eu resolvi fazer com plástico bolha, mas se quiserem fazer com papel alumínio. E agora, gente, olha só. Se você pode começar da parte de baixo ou da parte de cima, tanto faz. Olha só que efeito bacana. E o bom do plástico bolha ou do papel alumínio é que você pode fazer como quiser a sua textura. Você pode passar uma vez assim, fica só as bolinhas e depois, se você quiser, pode passar o contrário, pode passar várias vezes até você ver como está a sua textura do jeito que você quiser. Eu adoro essa textura e fica muito bonito. E olha só como está meu rolinho. Quase não tem massa nele. Eu amei essa daqui, gente. Eu gosto muito da de folhas, mas olha só que lindeza. Eu fiz isso aqui numa panela de barro e ela ficou muito bonita. Olha só, pessoal. Já está seca. Ela não vai quebrar, não vai rachar. Você pode usar em seu artesanato geral ou até mesmo fazer um efeito numa pequena parede. Fica muito bonito também. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Me digam nos comentários o que vocês querem que eu faça por aqui. Não se esqueçam do like. Conheçam também nossas redes sociais. E se você quer que eu faça o gesso caseiro antialérgico, então já me digam aqui nos comentários que assim que esse vídeo tiver muitos likes e visualizações, eu farei. Muito obrigada, pessoal, por todo carinho. Tchau e até o próximo vídeo.